Estamos aqui na Escócia, Inverness, eu e Vanessinha, louca novamente E finalmente encontramos a casa de Wallace, como que chamava mesmo? McDonald's, não sei nem disso McDonald's Wallace, McQuarteirão com queijo Você saiu de Wally na minha foto Onde está o Wally? Aquela lá? Parece que está você também de Wally Ah, você saiu em várias na minha Cadê? Caraca, já bate um monte, meu dedo dela é ligeiro pra foto Ficou legal Não tem como, né, tirar essas fotos Você está filmando? Estou Esse é o nosso taxista Entende tudo de moda É um bom view Iced tea lá Iced tea lá Up na ilha Iced tea Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Essa aqui é a casa do William Wallace Não é isso, William? Não, não é? Isso aí E agora nós estamos... Olha o galã da novela Olha o galã da novela Estamos em busca do monstro lá no meio Isso É verdade É a casa do monstro Olha o galã da novela É a cor branca e a cor branca E a cor branca Agora, essa é a primeira parte da casa Foi construída muito antes Essa parte aqui Essa parte aqui foi construída em 1836 Essa parte aqui foi construída em 1801 Essa parte aqui foi construída em 1801 Mas não tem dinheiro para terminar? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Então, é construída em duas partes A parte antiga e a nova parte Ok Ah, filma tudo aí e passa essa frase Ok, bom, a gente, como sempre tem pouco tempo Então a gente vai embora Vamos embora, vamos embora Vamos buscar o monstro Pena que está frio, senão eu ia dar uma mergulhada E tentar achar ele lá na toca dele E aí você vai filmar ele explicando a história do Lago Mestre Lógico Eu acho que até... porque eu não posso lá do fundo Você não pode ter Lá do fundo não dá Lá do fundo não dá Lá do fundo não dá Ela é chamada Nessy Lá do fundo não dá Ela é uma mulher Porque nós esperamos que ter bebidas dela Esperamos que ter bebidas Esperamos que ter bebidas Ele está contando a história Você quer as fotos, minha filha? Não, você vai falar depois quando chegarmos perto da lago É Mas não, é Nessy, ela é a nome dela Oh, a porta do carro está abrindo, gente E se ela não fizer isso, nós vamos ficar assustados Oh, isso é bomboclada Oh, o cara, o que vai ser O que vai ser? O que vai ser errado? É muito ruim É muito ruim É muito ruim É muito ruim, mano Onde está a família? Onde está a niñas? Bom, depois a gente filme a mais, tchau Agora a gente está indo para o Loch Ness